Conforme a Lei Estadual 17.116, 2020, Lei de Custas do Estado de Pernambuco, julgue o item a seguir. Caso o devedor não satisfaça o pagamento da taxa judiciária e custas processuais, o chefe de secretaria ou servidor responsável, emitirá certidão do trânsito em julgado e planilha de cálculo fornecida pelo sistema informatizado, encaminhando-os ao Comitê gestor de arrecadação, que adotará as providências previstas em ato normativo específico, podendo, inclusive, proceder ao protesto do título judicial e a inclusão do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 27. Parágrafo 3º. Caso o devedor não satisfaça o pagamento, o chefe de secretaria ou servidor responsável, emitirá certidão do trânsito em julgado e planilha de cálculo fornecida pelo sistema informatizado, encaminhando-os ao Comitê gestor de arrecadação, que adotará as providências previstas em ato normativo específico, podendo, inclusive, proceder ao protesto do título judicial e a inclusão do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.